GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Essa é pra você, linda. Essa é pra você. Esses olhos pretos, esse olhar manhoso, esse corpo lindo, bonito e charmoso. Quando eu te abraço, com tanta ternura, esse jeito simples, só me faz loucura. Oh, linda. Tenha paciência. Vivo na sua prensa. Só pensando em você. Oh, linda. Essa voz manhosa. Bonita e gostosa. Nunca mais vou te esquecer. Quando eu te abraço, me derreto tudo, sua voz manhosa. Bom, linda. Tenha paciência. Vivo na sofrência. Estou pensando em você. Oh, linda. Essa voz manhosa. Bonita e gostosa. Nunca mais vou te esquecer. Aí é paixão demais. Essa é pra você, linda. Aí é paixão. Segura o Ricardo Gomes da Rádio de Patas FM. Segura o Valdeira, o Olívio de Rádio e o Júnior de Patas FM. Vão bora queijo lá em Queixada. Vão bora Zé Preto. Vão bora meu amigo que nem Tereza lá em Buracão. Ai que felicidade. Ai que grande emoção. Ai que princesinha. É a dona do meu coração. Ai como ela é linda. Ai como ela é linda. Ai como ela é bela. É a charmosinha. É a dona do meu coração. É o vento. É o vento. É o vento. É o vento que trouxe você aqui. É o vento. É o vento. É o vento que trouxe você pra mim. É o vento. É o vento. É o vento que trouxe você pra mim. É o vento. É o vento. É o vento que trouxe você aqui. Oi, oi. Ai que felicidade, ai que grande emoção Ela é a princesinha, é a dona do meu coração Ai como ela é linda, ai como ela é bela É a charmosinha, é a dona do meu coração É o vento, é o vento, é o vento que trouxe você aqui É o vento, é o vento, é o vento que trouxe você pra mim É o vento, é o vento, é o vento que trouxe você pra mim É o vento, é o vento, é o vento que trouxe você aqui Oi, oi Música Música Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, echilei, a morena dançou o som do achalá Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, echilei, a morena dançou o som do achalá Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, 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 a morena dançou o som do achalá Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, 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 echilei o som do achalá Echilei, 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 echilei achalá Echilei, 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 echilei achalá Echilei, echilei, echilei achalá Echilei, echilei, echilei achalá Eixale, 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 achalá Eixale, eixale, é a morena da Azul, sou do achalá Eixale, 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 achalá Outro peito que toa, morena da Azul, sou do achalá Começou Echelê, e também Axalá Hoje o peito cantou, a morena dançou o som do Axalá Echelê, 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 Axalá Echelê, Echelê, a morena dançou o som do Axalá Vai me abraço também pra Antônio de Marguara E Pabllo e Minas Novas, Grande Pabllo É nóis, tamo junto misturado Echelê, 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 Echelê Que saudade, que eu sinto dessa gente Tô um pouco bem calente, posso até me enlouquecer Ah, meu Deus, cura o seu paciente E eu com essa linda gente, posso até que vou morrer Hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar Me caí dentro do mar Hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar Me caí dentro do mar Mas se ela, soubesse que eu já vinha Você vinha me abraçar, com seus beijos meio carente Ah, meu Deus, tem aquela linda agora Não quero se vá embora, que eu sou um só paciente Hoje eu não quero voar, hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar, nem cair dentro do mar Hoje eu não quero voar, hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar, nem cair dentro do mar Que saudade, eu sinto dessa gente Tô um pouco bem carente, sinto até me enlouquecer Ah, meu Deus, cura o seu paciente Eu com essa linda gente, sinto até que vá morrer Hoje eu não quero voar, hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar, nem cair dentro do mar Mas se eu, soubesse que ela vinha Um sujeito atraente, correndo pra me abraçar Ah, meu Deus, cura o seu paciente Eu com essa linda gente, vou correndo pra te amar Hoje eu não quero voar, hoje eu não quero voar Hoje eu não quero voar, nem cair dentro do mar Hoje eu não quero voar, nem cair dentro do mar Um abraço também pra Sousa Produções e o Cicano Vaqueiro Um abraço também pra Neuzinho Pra você, Neuzinho, é nós, Neuzinho Vamos juntos, Neuzinho, é nós Vamos juntos, Neuzinho Mas tu como diz as escrituras Reino contra reino, nação contra nação Reino contra reino, nação contra nação Não levo no trânsito e sejão Que fala do batismo É a maior opção Tá aí Tá aí Tá aí pra todos ver Tá aí Tá aí Ela somente crê Mas tu como diz as escrituras Examine ela Examine ela Para você ver Tudo que eu falo não é promosura Examine ela Para você ver Reino contra reino Reino contra reino Reino contra reino, nação contra nação E fala lá Lá no 44 Lá no 44 No livro de Isaías Que fala da imagem E daquela idolatria Preste atenção No livro no 3 de sejão Que fala do batismo É a maior opção É a maior opção Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí pra todos ver Tá aí Tá aí Ela somente crê Nós estamos juntos E misturados E misturados Vão basta ver a trichada Embaque no calçado O Wallace de Cruzinha $HS O Wallace O Wallace O O O O O O Uh, 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 uh... Uh, uh, uh... Esse seu corpo tão bonito e sensual Tá pequinha e tão legal, mas é sobrenatural Quando te vejo, eu me mato, meu desejo Eu criava tudo e beijo, por você eu pago o pau Nem um minuto, nem um minuto, nem um minuto Eu esqueço de você Nem um minuto, nem um minuto Nem um minuto, eu esqueço de você Eu esqueço de você Quando te vejo, eu me mato, meu desejo Entre mil abraços, beijo, eu conto de você Naquele dia em que eu abracei você Vejo o dia amanhecer e até o anoitecer Nem um minuto, nem um minuto, nem um minuto Não esqueço de você Nem um minuto, nem um minuto Nem um minuto, eu esqueço de você Um abraço pra toda a galera do Gilipapo de Minas Drogaria faz uma vida Açoque Duque Doveinalco E Ribensia Monte Pesca, direção Hermínio Bar do Rio, Gilipapo de Minas Dá um abraço pra Gilberto E Marlene É novo Marlene, vamos lá Gilberto Boa noite Um abraço pra Gilberto Um abraço mesmo pro Alice de Cruzinho É novo Alice Fala que estou na água linda E você falou pra mim Que queria meu amor E também os meus carinhos E também o meu amor Fala que estou na água linda E você falou pra mim Que queria meu amor Que queria meus carinhos Para que é muito belo Que você me dedicou Que queria meus carinhos Que queria meu amor Fala que estou na água linda E você falou pra mim Que queria meu amor E também os meus carinhos Fala que estou na água linda Fala que estou na água linda E você me dedicou Que queria meu carinho Que queria meu amor Fala esse amor linda Que você falou pra mim Que queria meu amor Que queria meu beijinho Um abraço pra Lão Garcia Que pegamos a Lão Garcia Mas meu abraço também Pai Luma Ferreira Do Ponteiro do Tavantins Grande Luma Ferreira É nós minha vez Tamo junto meu parceiro Junte misturado Vim Vim Aquele corpo linda Aquele corpo lindo Na minha frente Do seu coração Do seu coração Ciente Eu gostei Eu gostei De você Não sei Se você vai me ver Se você vai me entender Eu gostei Eu gostei Eu gostei Agora vem Diz que não me quer Não vai ser minha mulher Mas eu falo com fé Não sei se tinha O mundo perdido Não sou conhecido Mas eu quei Brinquei Essa saudade Saudade de parente Mas a caca é paciente Não viva assim até Me Eu gostei Ou 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh! O que é isso? Mas você é doida, é doida, é doida pra me amar E eu também sou doido, sou doido, sou todo pra te beijar Mas você é louca, é louca, é louca pra me amar E eu também sou louco, sou louco, sou louco pra te beijar Se você sentir suco, eu sinto agora, quem é correndo pra me beijar É por isso que eu tenho beijos que tão envolvente pra te beijar Se você sentir suco, eu sinto agora, quem é correndo pra me beijar É por isso que eu tenho beijos que tão envolvente pra te beijar Mas você é doida, é doida, é doida pra me amar E eu também sou doido, sou doido, sou doido pra te beijar Mas você é louca, é louca, é louca pra me amar Eu também sou louca, sou louca, sou louca pra te beijar Mas você é doida, é doida, é doida pra me amar Mas eu também sou louca, sou louca, sou louca pra te beijar Mas você é doida, é doida, é doida pra me amar Mas eu também sou doido, sou doido, sou doido pra te amar Se você sentir suco, eu sinto agora, quem é correndo pra me beijar É por isso que eu tenho beijos que tão envolvente pra te beijar Se você sentir suco, eu sinto agora, quem é correndo pra me beijar É por isso que eu tenho beijos que tão envolvente pra te beijar Mas você é louca, é louca, é louca pra me amar E eu também sou doido, sou doido, sou doido pra te beijar Mas você é doida, é doida, é doida pra me amar Mas eu também sou doido, sou doido, sou doido pra te beijar Vambora, refavorê, vamo lá, as mãos em pé Vamo lá, rito de teia, vamo lá, bel de teia É nóis, tamo junto misturado Vamo lá, Jair Gabriel Leila em Cruzinha E a bichada O Alassi Daí de Cruzinha Não com chuva de verão Tá morrendo o coração Tá doendo o coração Tá doendo o coração Tem que ter o batidão Pra pegar esse avião Pra pegar esse avião Como chuva de saudade Que me traz felicidade E amor no coração Já falei com aquela linda Ligo de você ainda Como tá satisfação Tua boa saudade Luz um chuva como o vento E sai do meu pensamento Nunca vou esquecer você Naquele dia Eu sentia fantasia É você que eu mais fazia Nunca mais vou te esquecer Olá, Antônio da Manguara Olá, Ricardo Gomes Rádio Gireta da PM Valdeiro Olive Rádio Gireta da PM Olá, Alon Garcia Como chuva de verão Tá doendo o coração Tá doendo o coração Tá doendo o coração Tem que ter o batidão Pra pegar esse avião Pra pegar esse avião Não é o chuva do momento E que traz do pensamento Faz eu esquecer você Já falei com aquela linda Lembro de você ainda Nunca mais vou te esquecer Tá da saudade Luz um chuva como o vento E traz do meu pensamento Nunca mais vou te esquecer Aquela linda Lembro de você ainda O seu jeito me domina Nunca mais vou te esquecer Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Boa! 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 Alô, Abel Ferreira! Alô, Serenho dos Teclados! Aquele abraço! Quando alguém se perde, alguém Sinta até que vai morrer Sinta até que vai morrer Sinta até que vai morrer Esse seu jeitinho lindo Sinta até que vai querer Sinta até que vai querer Sinta até que vai querer Oh, meu amor Vem, por favor Fique comigo Pois você sabe Toda a verdade Sem você eu não vivo Oh, meu amor Vem, por favor Fique comigo Bom, você sabe Toda a verdade É de você que eu preciso E eu vou chamar pra cantar comigo O Ramon dos Teclados Chega mais, Ramon! Boa! 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 Bo Meu corpinho lindo, pode até que vai querer, pode até que vai querer, sinto falta de você. Oh meu amor, vem por favor, fica comigo. Pois você sabe, toda a verdade, sem você eu não vivo. Oh meu amor, vem por favor, fica comigo. Pois você sabe, toda a verdade, é de você que eu preciso. Muito obrigado Roxo Preto pelo apoio aí, tamo junto, sucesso! Tchau, tchau! 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 Eu saí lá dos amedas, corrido pra buracão Deu uma volta lá na vila, São José, fui pro São João E lá fui para o Amorim, lá do ato e eu não saio Corrido pra Sucuru e voltei para o Carvalho E lá fui para o Barreiro, onde eu não fico só Deu uma volta em Genipapo, Tocoiô e Badarô E lá fui para o Barreiro, onde eu não fico só Deu uma volta em Genipapo, Tocoiô e Badarô Ribeirão do Boscareia, no Coutume, que bacana De lá fui para a Água Branca, Campoíça e Pó Santana Ribeirão do Boscareia, no Coutume, que bacana De lá fui para a Água Branca, Campoíça e Pó Santana Agro Vila, um e dois, fui tentar a minha sorte Ribeirão da Cachoeira, Vargem e Igreja do Norte Agro Vila, um e dois, fui tentar a minha sorte Ribeirão da Cachoeira, Vargem e Igreja do Norte De lá fui para a cozinha, procura um rabo de saia No Capão e no Chibungo, por Doura e Samambaia De lá fui para a cozinha, procura um rabo de saia No Capão e no Chibungo, por Doura e Samambaia De lá fui para a canção, que tomaram um rei-de-bu Cabaraca, por Ririnha, Mouqueiro, Nibiruçu De lá fui para a canção, que tomaram um rei-de-bu Se a Baraca é por irinha, moquinha, imbirustu De lá por para a cozinha, procura um rabo de saia No capão e no chibungo, gordura e Samambaia De lá por para a cozinha, procura um rabo de saia No capão e no chibungo, gordura e Samambaia De lá por pra canção, só tomaram o rio de bu Se a Baraca é por irinha, no moquinha, imbirustu E lá fui pra Cançãoção, fui tomar um redebo Sabaraca, por ir em Mocê, em Vídeo Sul E lá fui para a Bem-Posta, caminhando sem ter dom Conversei com meu amigo, sapadinho do forró E lá fui para a Bem-Posta, caminhando sem ter dom Conversei com meu amigo, sapadinho do forró E lá fui pra Olaria, vi aquela multidão E voltei pra Tamborica, pela do Cançãoção E lá fui pra Olaria, vi aquela multidão E voltei pra Tamborica, pela do Cançãoção Um abraço a catuá, gente boa pra danar Fogo seco e baixa quente, fogo d'água ainda Um abraço a catuá, gente boa pra danar Fogo seco e baixa quente, fogo d'água ainda E lá fui pra Olaria, vi aquela brincadeira Coutume que bacana De lá fui pra Água Branca, Campo e Cipó Santana E verão do Boscareno Coutume que bacana De lá fui pra Água Branca, Campo e Cipó Santana Aguavila 1 e 2, fui tentar a minha sorte E verão da Cachoeira, Vargem e Graja do Norte Aguavila 1 e 2, fui tentar a minha sorte E verão da Cachoeira, Vargem e Graja do Norte Vai meu abraço pra foca E um abraço também pra Camila de Berila Vai meu abraço também pra galera de Nova Ponte E vai meu abraço também pra galera de Ata Eu falei com ela Ah não me deixa Seu jeitinho lindo Sempre eu vou te amar Esse jeito lindo Nunca vou te esquecer Esse jeito simples Só amo você Encaixa, 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 encaixa A bundinha Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Vai meu abraço pra galera de Cicó Santana Perão do Bosque, perão de areia Toda a galera do município que gira e papo de Minas Um abraço pra mamãe, nem o Pica Um abraço pra tal, com o Félix Trim, que dá o conférito, é nóis Hoje é pretão Uhul, uhul, uhul Um abraço pra mim pra Jansson Félix Lá no perfume, é nóis Uhul Passou muito tempo Ela quis voltar Diz que vinha leve Só pra mim, só pra mim amar O seu jeito lindo Conquistou meu coração Esse jeito simples Que belo avião Incaixa, Incaixa, Incaixa Incaixa, Incaixa, Incaixa Incaixa, Incaixa, Incaixa Uhul 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 Banjo Penta Uhul 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 Segura Ramon É Deus Ramon Segura Clem Segura Ramon do Paraná Dê do palo sem limite Em líneas nova É nóis Um abraço pra um é bom Em Ribeirão do Bosque É nóis, né? Tá bom junto Tem que misturar Tchau Tchau Tchau